Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, iniciamos a trigésima reunião ordinária da terceira sessão legislativa da décima nova legislatura da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em seus gabinetes a ata da vigésima nona reunião, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com as perguntas como se encontram. Aprovada a ata. De imediato, passamos aos temas da pauta do dia de hoje, iniciando com a deputada Paulinha. Senhor presidente, meus colegas, muito bom dia a todos e todas. Eu tenho duas matérias a relatar, PL 0178.4, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Estado de Santa Catarina em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e adota outras providências. Bem, senhor presidente, cuida o projeto de lei da deputada Ana, constituído por sete artigos, com vistas a proibir a utilização de recursos públicos no âmbito do nosso Estado em eventos que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes. Fizemos uma consulta, estudamos o projeto. A exceção da imposição de multa, cuja identificação deveria ser por matéria de competência estadual, do governo do Estado, ademais, nós não encontramos nenhum tipo de óbice constitucional. E é por isso que apresentamos uma emenda substitutiva global, mas votamos pela admissibilidade da matéria na forma da emenda substitutiva em anexo. Era esse o relatório, senhor presidente. Aparecer ao PL 178.4, 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo. Aparecer e voto da relatora é pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global. É em discussão. Presidente, só uma dúvida sobre a questão da emenda, se é só retirou a multa mesmo, porque eu confesso que ele é um projeto que ele causa algumas dúvidas, porque o que que é essa... A emenda, tudo bem, mas quando você vai lá ler todo o projeto, a questão da sexualização de crianças, põe em dúvida aquilo que o professor pode e não pode falar e a interpretação que vão ter do que o professor falou. Então, o professor vai ter que cuidar naquilo que ele fala sobre como é os órgãos de uma criança, de uma menina, de um menino, porque se alguém interpretar errado, vai dizer que ele está induzindo e ele pode ser multado ou punido por isso. Então, é uma situação muito delicada. Por mais que a gente olhe em mente e ache que não, promovam a sexualização de crianças e adolescentes, mas o que é que o professor vai falar em uma escola? O que é que ele vai ensinar? O que é que ele vai dizer? Na verdade, até para esclarecer, deputado, o projeto trata da questão de eventos e serviços. Não está dentro da escola. Se fosse dentro da escola, eu já não concordaria, porque, de fato, é um critério muito subjetivo. Mas é na questão da promoção de eventos que o Estado venha a financiar. Nesse sentido que vem o projeto de lei. Em qualquer material impresso, sonoro, digital, audiovisual, mas, enfim. É que a dúvida é a mesma, não é? Quem vai avaliar o que é? Ele vai avaliar conforme a visão que ele tem. Nisso, eu lhe entrego absoluta razão. O nosso parecer, ele acabou tendo a deferência pela admissibilidade no quesito legislativo da CCJ, porque eu não encontrei inconstitucionalidade, vício para ele. Mas, evidentemente, que essa matéria, numa comissão de mérito, tem que ser aprofundada. O que é considerado, essa questão que a V. Exª coloca, o que é considerado sexualização ou não é muito subjetivo. Mas, enfim, em termos de óbvios constitucionais, seria uma injustiça da minha parte dizer que encontrei algo porque realmente não encontrei, afora, o vício das questões de multa, enfim. Ademais, eu penso que, sim, se porventura o projeto prosperar, na comissão de mérito ele tem que ser aprofundado. Só para contribuir com o debate, aqui nós estamos avaliando a constitucionalidade, eu acho esse projeto também totalmente frágil, inclusive o Conselho Estadual de Direitos Humanos se posicionou ao contrário, o Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente dizem que já existem dispositivos para isso, então acaba sendo talvez uma lei que se sobrepõe a tantas outras que já existem. Mas eu não vou pedir vistas para polemizar, mas esse projeto, deputado Fabiano, merece mesmo ser bem debatido nas comissões de mérito, uma vez que aqui nós só estamos discutindo a constitucionalidade e sob os aspectos constitucionais, não há nada que nós possamos aqui relatar contrário, no meu parecer. Então, continuem em discussão, se alguém ainda mais queira discutir, não havendo quem queira discutir, colocamos em votação, deputados concordam com o parecer da deputada, que é pela admissibilidade, permaneço como se encontram, aprovado o parecer. Continua com a palavra a deputada Paulinha. O PL 281.2 2021, senhor presidente, que eu trago também, é de autoria do deputado Márcio Os Machado, dispõe sobre a inclusão na placa de inauguração do nome do parlamentar estadual autor da emenda orçamentária, que respectivamente custeou, total ou parcialmente, obra pública estadual de construção ou obra pública de reforma localizada em município do estado de Santa Catarina. O que eu vou dizer para a vossa excelência sobre isso? Eu não faço a menor questão de ver nome meu em placa nenhuma por conta de emenda para cá ou para lá. Eu, francamente, não acho que é isso que vai mudar a vida de alguém. Mas eu também, nós fizemos consulta, a matéria foi diligenciada a CEA e a PGE. A PGE apenas alertou a possibilidade de nós estarmos incorrendo agentes públicos que tiverem seu nome em placas na hipótese de promoção pessoal. Isso é importante aqui manifestar. Mas, na análise técnica, não encontramos amparo de inconstitucionalidade. Por isso que o nosso voto é pela admissibilidade da matéria, senhor presidente, embora eu volto aqui a reiterar, no meu ponto de vista, para mim, a atuação parlamentar é objeto absolutamente desnecessário. PL 281.2, 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Senhor presidente, eu confesso que eu me preocupo também com esse projeto eleito, porque se nós incluir agora o nome do deputado que indicou a emenda, daí o vice-prefeito quer que inclua o nome dele, o vereador que indicou, fez uma indicação na Câmara, também quer o nome dele, daí o padre que deu a benção, ou o pastor, também quer incluir o nome dele, porque ele deu a benção do negócio. E sem considerar que depois nós vamos entrar num período eleitoral e aí aquela placa vai ser propaganda antecipada, promoção pessoal por parte de um parlamentar. Por isso, eu acho que já tem nome demais nas placas, por isso o meu voto é contrário. Presidente. Continua a discussão, o deputado José Milton Chefe. Presidente, eu também quero me manifestar sobre esse projeto. E eu entendo de que ele também pode caracterizar a promoção pessoal, não vejo isso como algo que vá avaliar positivamente o trabalho do parlamentar. A sociedade sabe reconhecer e tem feito isso ao longo da história, daquele parlamentar que trabalha, que busca recurso, com dedicação, com competência. E eu já fui prefeito. E as placas, elas duram até um minuto, dez minutos depois que são descerradas e, a partir dali, ninguém mais vai ler placa. Quem que leu alguma placa aí um ano depois da obra feita? Então, acho que isso também, na minha leitura, pode caracterizar a promoção pessoal com recurso público. Por isso, eu quero me manifestar também contrário a esse projeto. Continua em discussão a matéria? O deputado Cobalquine. Acho que a placa, presidente, ela tem que ser institucional e não personificar autoridades. Tem que ter os dados importantes, a data de inauguração, o objeto da obra que está sendo inaugurada e sem nome de, inclusive, de prefeito ou de qualquer outra autoridade, muito menos. Não creio que seja uma prioridade a inclusão do nome do parlamentar. Deputado Maurício Scudillac. Também concordo com o deputado Fabiano e com os demais deputados, senhor presidente. Até porque tem obras que têm recursos de diversas fontes, de vários deputados, do Estado, da União e da União. E podem caracterizar, acredito que caracteriza a promoção pessoal, um dinheiro público. Então, também sou o contrário. Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação os deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, os contrários que se manifestem, rejeitado o parecer. Eu pediria que o deputado Fabiano fizesse o voto vencedor depois. Por favor. Com a palavra, o deputado João Amin. Começo relatando o projeto de lei 364.4 de 2021, deputado Adrianinho, que pretende alterar a lei 10.567, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos aos doadores de sangue e de medula, com o escopo de estender a referida isenção às doadoras de leite humano. Depreende-se da justificação que o parlamentar autor se alicerça para a apresentação de propostas na importância do leite materno e na necessidade de estimular a doação no Estado em face da significativa redução ocorrida no último ano, devido à pandemia. No que concerne os aspectos atinentes a esta Comissão de Constituição e Justiça, passo a tecer considerações quanto à admissibilidade da proposição, à luz dos requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Procedendo à análise da matéria, em apreço no que tange à constitucionalidade, constata-se que a proposição vem veiculada por meio de espécie legislativa adequada para o seu intento, uma vez que não cuida de matéria reservada à lei complementar. No que se refere aos demais aspectos legais e regimentais a serem observados por este órgão fracionário, não foi detectado nenhum obstáculo capaz de impedir a tramitação da proposição. Encomendo. Frente ao exposto, voto pela admissibilidade e continuidade da tramitação do projeto de lei. Aparecer ao PL 364.4 de 2021, de autoria do deputado Adrianinho, aparecer ao voto do relator, é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Só trazendo uma informação, deputado João Amin, existe o PL 7219, de autoria do deputado Zé Milton, que trata do mesmo tema. A sugestão, acho que deveria ser o apensamento à matéria, uma vez que essa matéria ainda não foi votada, a não ser que o deputado Zé Milton abra mão do seu projeto. Eu concordo com a sua sugestão de encaminhamento, não tinha me acertado a isso. Só para seguir, porque aqui no relatório consta esse projeto do deputado Zé Milton, então, faz outro parecer? Eu faço um requerimento de apensamento. Ótimo, ótimo. Então, em votação. Deputados que concordam com o parecer, inclusive com o requerimento de apensamento, pelo menos como se encontram, os contrários que se manifestem. Aprovado o parecer. Dois projetos em bloco. O 267.4 de 2021, deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre o repasso em caráter excepcional para a regularização dos estoques de medicamento que fazem parte do kit intubação, e o PL 370.2 de 2021, de autoria do deputado Floriano, que dispõe sobre a proibição de participação de atleta identificado como transexual em equipes esportivas participantes de competições, eventos e disputas de modalidades esportivas que sejam mantidas com recursos ou realizados em espaços públicos no Estado de Santa Catarina. Os dois projetos são diligências, tanto a Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, FEI Esporte e Casa Civil. Pareceres ao PL 267.4 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, e PL 370.2 de 2021, de autoria do deputado Floriano. Relatório e voto do relator é pelo diligenciamento das matérias. Presidente, eu acho que esse PL do deputado Floriano, acho que já tem um tramitando aqui, que é o do deputado Alba, já faz algum tempo que tramita algo parecido nesse sentido aqui. Como ele não proferiu o voto, e é um voto de diligência, não está entrando no mérito da votação, talvez isso aconteça na hora de apresentar o voto. Então, continua a apreciação pela diligência. Que deverá ser o caminho normal, quando tem um precedente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pergunte como se encontram. Aprovados os pareceres. Com a palavra, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Milton, apenas devolução de vista do PL 221.1, cuja autora é a deputada Paulinha, que cria o programa de estímulo à criação de parques industriais no estado de Santa Catarina, e eu faço aqui a devolução de vistas sem manifestação. Aparecerá o PL 221.1, 2021, de autoria da deputada Paulinha, a devolução de vistas com o voto favorável da relatora, a deputada Ana Campagnolo, com a emenda supressiva apreciada no dia 15 de 10 de 2021. Então, colocamos em discussão o voto favorável da deputada Ana Campagnolo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Com a palavra, deputado Maurício Scudillac. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho para relatar o projeto de lei 379.0, 2021, da autoria do ilustre colega deputado Sargento Lima, que dispõe sobre tornar obrigatório publicar no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina informações acerca das empresas vencedoras de licitação e sobre a idoneidade moral dos nomeados em cargo em comissão no Estado de Santa Catarina. Meu parecer é por diligência à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria do Estado da Administração. Parecer ao PL 379.0, 2021, de autoria do deputado Sargento Lima. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Igualmente, o projeto de lei 390.6, 2021, de autoria do deputado Floriano, que altera a lei 14.675, 2009, para incluir a oxirredução na política estadual de resíduos sódicos, estabelece outras providências. O meu parecer é por diligência à Procuradoria-Geral do Estado e ao Instituto de Meio Ambiente Santa Catarina, ao IMO. Parecer ao PL 390.6, 2021, de autoria do deputado Floriano. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra. Aprovado o parecer. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Bom, senhor presidente, tentar ser rápido aqui. Eu tenho vários projetos de lei. O primeiro deles é o 775, 2021, veto parcial ao PL 230, 20, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que institui o procedimento de notificação compulsória de obra pública ou serviços de engenharia paralisados no Estado de Santa Catarina, de autoria do governo do Estado. Verdadeiramente, a propositura inglosa não dispõe sobre serviços públicos ou militares e, tampouco, sobre os respectivos regimes jurídicos. Criação ou extinção de cargos e funções públicas e não fixa a respectiva remuneração. Plano plurianual, diretrizes orçamentares e orçamento anual. Organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública, criação ou extinção das secretarias e órgãos da administração pública. Desse modo, não há falar em ofensas aos incisos 4 e 6 do parágrafo 2º do artigo 50, bem como o artigo 32, capítulo 8, ambos da Carta Catarinense. Por fim, quanto à alegada observância ao princípio do devido processo legal, julgo ser descabida, pois, como se interfere da norma projetada em caso de descumprimento do dispositivo, nos seus artigos 2, 3 e 4, os artigos estabelecem condutas a serem seguidas por servidores públicos, aplicar-se-á as normas sobre procedimentos administrativos disciplinários estabelecidas pelo Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade formal da mensagem de veto 775-2020 e, no mérito, pela rejeição do veto parcial aposto ao parágrafo, ao autógrafo do projeto de lei 230.2-2020. Aparecer a mensagem de veto 775-2021, da autoria do Governo do Estado. Aparecer e voto do relator é pela rejeição ao veto. Em discussão? Presidente, gostaria de pedir vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado José Milton Schaeffer. Eu tenho que fazer a devolução também, sem manifestação, senhor presidente, do projeto 287.8-2021, de autoria da deputada Paulinha, que altera a Lei nº 7.543, de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e de outras providências. Só tem veto no carregado? Devolução de vistas ao PL 287.8-2021, de autoria da deputada Paulinha, cujo voto do relator deputado Maurício Scudillac, em 27 de novembro de 2021, é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Eu tenho também aqui o relatório e voto a mensagem de veto 776-2021, que é o veto total ao projeto de lei 113.9-2021, que veda a retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor de cultura e a exigência de certidão negativa de débito com entes federativos nos editais do setor de cultura, na forma que menciona. Procedência é a do governo do Estado e o voto no âmbito desta comissão é pela admissibilidade formal da mensagem de veto e no mérito pela rejeição do veto. Desculpa, deputado Fabiano, esse relatório não está na pauta de hoje. 776. 776, está ali o terceiro? Foi incluído depois e não aparece na minha pauta aqui. Então é isso. Posso terminar, presidente? Pode terminar, pode terminar, deputado. Eu estava aqui falando... Desculpa, porque não está no meu relatório aqui, por isso que... Eu estava aqui falando que no âmbito desta comissão eu voto pela admissibilidade formal da mensagem de veto e no mérito pela rejeição do veto do projeto de lei 776-2021. Mensagem de veto 776-2021, de autoria do governo do Estado, o parecer e voto do relator é pela rejeição ao veto. Em discussão? Deputado José Milton Schaeffer. Presidente, eu até entendo aqui a... a intenção da autora, mas nós estamos trabalhando com matéria que são licitação e contratação pública. E as leis que regem esses itens são leis federais, que dizem o que pode dispensar, o que não pode, e a legislação estadual não permite isso. E, além disso, na questão de... para a compensação de dívidas e uma série de outras questões que o projeto prevê, que torna ele de maneira inconstitucional, volto a repetir, uma vez que a legislação sobre direitos civis, política, decrédito, e normas do sistema financeiro nacional, assim como o disposto nos incisos 1 e 7º do artigo 22 e no artigo 192 da Constituição da República. Então, nós não temos aqui autonomia para legislar, fazer uma lei que vai interferir na legislação federal. E o parágrafo 2º, além disso, ao dispor sobre editais que tenham sido publicados a partir de janeiro de 2021, serão alcançados pela pretendida lei. Está evado aí de inconstitucionalidade material, uma vez que viola também os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, dispostos também no inciso 26º do artigo 5º da Constituição da República. Então, o projeto, por isso que ele foi vetado por uma questão jurídica e que a legislação federal, ela se sobrepõe à legislação estadual, nós não poderemos aqui interferir na lei da legislação e de contratação pública. Por isso, o meu voto nesta comissão é pela aprovação do voto, do veto. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o voto do relator, que é pela rejeição ao veto, permanece como se encontram, os demais se manifestem. Com os votos contrários ao relator, deputada Paulinha, deputado Zé Milton, deputado G.C. Lopes, são dois, três, cinco, então, seis. A sorte que cutucaram o voto. Seis votos contrários ao seu parecer, então, peço ao deputado José Milton Schaefer que faça o voto vencedor, que é pela admissibilidade do veto. Continua com a palavra o deputado Fabiano. Tenho aqui também o mensagem de veto 797-2021, que é veto total ao projeto de lei 270, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção e de instalação de sistema de captação, armazenamento e utilização da água da chuva, nos projetos arquitetônicos de novas edificações ou reformas de prédios públicos em Santa Catarina e procedência do governo do Estado. Considerando aí as mudanças climáticas, a estiagem, a falta de chuva e a necessidade de nós termos um compromisso maior com a área ambiental, com o ecossistema, que nós também estamos votando no âmbito dessa comissão pela admissibilidade formal da mensagem de veto e no mérito pela rejeição do veto ao projeto 797-2021. Ouviram? Mensagem de veto 797-2021 de autoria do governo do Estado, parecer e voto do relator é pela rejeição ao veto. Em discussão... Presidente, só pedir vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado José Milton Schaefer. Eu tenho mais dois aqui, presidente. O que é o projeto de lei 365.5-2021, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar da autoria do deputado Adriani. É um projeto que merece tramitar e ser discutido e debatido aqui nesta Casa, por isso é que o voto é pela admissibilidade do projeto. Aparecerá o PL 365.5-2021 de autoria do deputado Adrianinho, parecer e voto do relator é pela admissibilidade do projeto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permissão como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, Zé. Passou um pelo menos. E também tenho aqui o projeto de lei 388.1-2021. Ele denomina Celso Marasca, a rodovia SC-283, no trecho compreendido entre os municípios de Mondarí e Itapiranga, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Celso Marasca, natural de Itapiranga, desde a sua infância, auxiliou em seus pais na empresa comercial Marasca, que em 1980, aos 21 anos de idade, assumiu a primeira filial da empresa. Com a divisão da sociedade, em 1999, Celso fundou o mercado Marasca na linha Catres, tendo administrado a empresa até 2010. Foi vítima de um crime brutal, tendo sido assassinado durante um assalto em sua residência. Conhecido como um homem de bem, trabalhador, honesto, empreendedor, atuante na vida social da comunidade de Catres, em Mondarí. Ele participou ativamente das diretorias das entidades, como associação comercial, escolas, APPs e clubes. Por esse motivo, o voto é pela admissibilidade na matéria. Parecer é o PL 388.1, 2021, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado, se concorda com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Fabiano. Com a palavra, deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, presidente e deputado Milton Obos, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu tenho aqui o parecer ao projeto de lei número 319.0, de 2021, de autoria do deputado Jerry Comper, que o objetivo é denominar Emília de Oliveira o ginásio de esportes da Escola de Ensino Fundamental Prefeito Marcos Raul, em Indaial. Faltam alguns documentos e eu estou pedindo diligência ao autor para ele poder complementar a documentação, senhor presidente. Parecer ao pé 319.0, de 2021, de autoria do deputado Jerry Comper, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento ao autor para complementação documental. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado se concorda com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado o parecer. Parecer ao projeto de lei número 292.5, de 2021, que institui o selo segurança alimentar em Santa Catarina, a ser conferido a bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres que ofereçam aos consumidores a opção de refeição livre de lactose e de glúten, inclusive por contaminação cruzada, e o autor é o deputado Márcio Machado. O selo é identificado por cores e siglas, cor verde, sem lactose e sem glúten, e sem contaminação cruzada, SCC, cor laranja, com e sem glúten, de glútenes CSG e com sem lactose CSL e cor lilás para os bares de entregas ou retirada em balcão, sem glútenes, CG, sem lactose e CL e sem contaminação cruzada, SCC. O projeto está adequado e não está na lista daqueles reservados de forma primativa, privativa ao governador. Mesmo sem citar a forma e demais detalhes na concessão do selo, a matéria está adequada para o voto, saliento que nesta casa já passaram vários projetos que viraram leis que instituíram selos, mas sem criar atribuição ao poder executivo. o voto é pela admissibilidade, senhores deputados, senhor presidente, ao PL 292.5 2021, devendo a matéria seguir as demais comissões. Aparecer ao PL 292.5 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, aparecer o voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, deputado Sopel, se eu vou me permitir aqui, como a assessoria trouxe as informações devidas, de acordo com a lei complementar 589 de 2013, no seu artigo segundo, parágrafo quarto, diz o seguinte, o mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destinar à complementação de lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. Isso é o que diz a nossa lei complementar 589 e nós temos uma lei sancionada na casa 17.077 de 12 de janeiro de 2017 de autoria do deputado Kennedy Nunes que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios disporem em local único, específico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose. Então, nesse sentido, eu pediria para a Vossa Excelência talvez rever as informações que trouxemos aqui porque se já existe uma lei ou ela complementa essa lei ou ela não pode se tornar lei. senhor presidente, eu entendo que o projeto do deputado do deputado Márcio Machado institui o selo de identificação dos produtos aqui mencionados. Não sei se Vossa Excelência está se referindo mas posso retirar da deputada. Talvez a gente analisar melhor porque o selo ele vai tratar da mesma coisa do que você ter o produto lá identificado que aqui são produtos para celíacos, diabéticos, etc. De repente só vai ter o selo no produto e não vai ter identificação que já existe uma lei para isso quer dizer está identificando no posto de venda que aqueles produtos são destinados às pessoas com intolerância à lactose, etc. Então talvez a gente analisar e pedir a assessoria da nossa assessoria jurídica da casa que possa dar um parecer antes da gente seguir com o projeto se puder Tenho a importância de retirar de pauta, senhor presidente. Obrigado, deputado. Só para a gente não ter dúvida de que aprovamos algo que depois possa ser parado por erro material. Tenho também aqui, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, projeto de lei 339.3 de 2021 que altera a lei 12.854 de 2003 que institui o código estadual de proteção aos animais para proibir a realização de competições de corrida de cães e abandono de animais domésticos. O autor é o deputado Márcio Machado. Tem competência concorrente o legislador estadual para iniciar a matéria sobre a proteção dos animais afastando a meu sentir neste momento qualquer vício de inconstitucionalidade. O autor pretende vedar no código estadual de proteção aos animais a realização de competições de corrida cães e exceção dos casos de treinamento dos animais pelas autoridades policiais. No projeto noto ofício do movimento Galgo Livre BR emoção da Câmara de Vereadores desearem apoio à matéria. Nesta comissão voto pela admissibilidade do projeto. Parecer é o PL 339.3 2021 de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade do projeto. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam comparecer para nós como se encontram aprovado o parecer. Senhor presidente só queria fazer uma menção a vossa excelência os senhores deputados e deputadas depois o senhor tem aí uma mensagem do governo do estado a 882 e ofício 1732 2021 que dispõe sobre a entrada de bovinos para o abate em Santa Catarina. eu gostaria de sugerir se nós pudéssemos deixar a comissão de justiça em aberto para a gente poder analisar esse projeto após a leitura dele aqui na casa às 14 horas e amanhã deputado Zé Milton Schaefer eu sugeria e pediria a vossa excelência se nós pudéssemos na parte da manhã fazer uma reunião da comissão de agricultura aprovar esse projeto para que amanhã a gente possa trazê-lo a plenário é um projeto importante já desde maio que o ministério da agricultura que a organização mundial de saúde autoriza a entrada desses animais e nós não tínhamos a legalidade em Santa Catarina o deputado Milton Lobos tem acompanhado vossa excelência também os deputados aqui e é é uma questão que nós precisamos realmente analisar com um pouquinho de urgência era um pedido enquanto temos aqui ainda o quórum deputado Milton Lobos só se a gente puder concluir esse tema já como está num pedido de vossa excelência nós vemos acompanhando isso junto com o deputado Sopelsa e vários deputados e com o ministério com a SIDASC realmente é um problema muito grave e depois da deliberação de várias reuniões com o sindicato com todos os envolvidos o ministério deu os seus pareceres o que permite para o estado de Santa Catarina atualizar a sua lei estadual que permita que um boi um bovino por exemplo possa ser comprado no Rio Grande do Sul ou no Paraná que agora são declarados livre de febre aftosa compra lá com rastreabilidade com o caminhão lacrado e ele tem que vir diretamente ao frigorífico até para não ter outros riscos para se manter a rastreabilidade então foi bem construído isso com a SIDASC com os órgãos e realmente o setor produtor de carne bovina em Santa Catarina estão em desespero porque são mais ou menos cinco meses que nós estamos tratando disso e como o projeto chegou a essa casa foi enviado pelo governo na sexta-feira depois de vencer toda a burocracia há um pedido que a gente delibere isso de forma rápida para que permita a competitividade desse segmento que não consegue mais competir com os frigoríficos dos outros estados porque o preço nos outros estados do boi é muito mais barato que Santa Catarina e nós estamos perdendo empregos perdendo impostos então se vossas excelências concordarem em deixar a nossa CCJ aberta hoje a gente pode deliberar cinco minutos logo depois da ordem do dia para que esse projeto possa continuar atendendo o deputado o pedido do deputado Sopel se também da associação dos frigoríficos do estado de Santa Catarina cujo expediente eu tenho aqui em minhas mãos então consulto vossa excelência se podemos prosseguir assim presidente eu preciso dar uma consultada também dos membros da comissão de agricultura temos a maior boa vontade e interesse com relação ao projeto mas também como fomos pego meio de surpresa hoje pela manhã quando o deputado Sopel só falou e de lá pra cá não consegui parar para dar uma olhada nos horários ali eu acho que na próxima semana nós não vamos ter CCJ então se não conseguir passar na agricultura essa semana semana que vem passa senão nós vamos perder mais duas semanas e esse setor está agonizando estou querendo marcar um negócio que depois não vou ter o respaldo só em questão até 14 horas eu já mas sobre a questão da nossa CCJ a pergunta é essa independente da agricultura se nós podemos deixar aberta para poder incluir na nossa pauta depois do relatório porque é uma demanda que é importantíssima para Santa Catarina ele vai tramitar CCJ finanças e não finanças não só e agricultura e agricultura é vamos ver se a gente consegue deputado 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 só uma colocação vossa excelência o presidente eu sou membro da comissão deputado o Fabiano também é membro e o deputado João Amin se não me falha a memória também é membro da comissão de agricultura não foi vetado você também foi retirado de lá eu comunico no início da tarde deixa só eu contactar ali mas eu queria lhe pedir o senhor tem que deixar passar no plenário ali logo em seguida eu já marco ali vão deixar aberto maior interesse o senhor sabe que eu vou atender ao seu pedido mas também quero mas podemos então deixar a nossa reunião aberta para poder incluir após a leitura é um projeto de lei de autoria da SIDASC do governo do estado que justamente traz esse novo regramento que o ministério criou colocando o Rio Grande do Sul e o Paraná como estados livres de febre aftosa então nós não podemos proibir o nosso setor frigorífico de Santa Catarina ficar continuar pagando esse preço e até normatizar por lei porque daqui a pouco começa todo o contrabando e se já não começou que a gente não sabe isso então o estado tem o status de um estado preocupado sempre com essa questão das doenças animais por isso nós somos o estado brasileiro precursor disso e se nós pudermos fazer esse gesto não custa nada para nós é um gesto em favor de um segmento tão importante é o pedido que a gente fixamos então imediatamente após a ordem do dia nós a gente só faz para concluir nos reunimos rapidamente para concluir e fechar a reunião então muito obrigado nós temos três projetos de lei para apresentar uma mensagem de veto 796 de 2021 de autoria do governo do estado que trata-se do veto integral onde a procura geral do estado manifesta contrariedade à sanção da proposta do projeto de lei 132.1 de 2019 de autoria da deputada Paulinha que dá nova redação ao artigo 12 da lei 17 201 de 2017 que consolida as leis que dispõe sobre a concessão de pensões no âmbito do estado a fim de majorar a idade dos beneficiários então nós temos o parecer contrário e vamos dar o PGE e vamos imediatamente ao nosso voto com base nas competências dessa comissão verifique que a proposta cumpre os requisitos formais atinentes à espécie que referente à admissibilidade conforme previsto no artigo 54 da Constituição Estadual devendo portanto ser admitido e com relação ao mérito considerando que o projeto de lei objeto do veto em análise teve sua aprovação no âmbito desta comissão nos termos de parecer deste relator considerando que o principal pressuposto do veto ou seja o cumprimento da LRF seria atendido nos termos do artigo 16 da própria lei de responsabilidade ou seja não caracteriza a despesa irrelevante no que esta comissão aprovou na reunião passada o parecer da deputada Paulinha sobre o projeto de lei 35821 de autoria do governo do estado que institui o benefício assistencial de caráter financeiro nos casos de gestão múltipla estabelece outras providências matéria que consolida o tema inclusive nos aspectos da repercussão financeira que as projeções da repercussão financeira lançadas pelo poder executivo demonstraram expectativas maiores do que aquelas enquadradas como despesa irrelevante o que consequentemente denotou a norma projetada vícios de inconstitucionalidade conforme a alegação da PGE ademais percebo que restam inobservadas as exigências contidas na lei de responsabilidade fiscal o que importa a meu sentir em ilegalidade do projeto ante o exposto nos termos da Constituição e Justiça voto pela admissibilidade formal da mensagem de veto 796 2021 e no mérito pela manutenção do veto total aposto ao autógrafo do projeto de lei número 132.1 2019 devendo a matéria ser encaminhada a superior deliberação do plenário desta casa em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer mensagem de veto 864 2021 de autoria do governo do estado do estado veto total ao projeto de lei 142.3 2021 de autoria do deputado Ismael dos Santos que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes para previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade aparecer o relatório consta o veto pretende obrigar o estado a criar um cadastro único celular de pacientes para informá-los e o que denota inconstitucionalidade por vista de iniciativa do nosso voto com base nas competências dessa comissão verifico que a proposta cumpre os requisitos formais atinentes da espécie o que se refere a de impossibilidade conforme o artigo 54 no que compreende a análise do mérito verifico constatada a necessidade de aprimoramento da atual sistemática aplicada pela política estadual de assistência farmacêutica quanto a comunicação da disponibilidade de medicamento que por sua vez a juízo desta relatoria está compreendida no dever de ente público em assegurar ao cidadão seu direito fundamental de acesso universal e igualitário à saúde importante rememorar o papel do diligenciamento encaminhado por esta comissão ainda na fase de análise do respectivo projeto de lei que obteve informações da diretoria de assistência farmacêutica da secretaria de estado da saúde que esclareceu o atual procedimento nos seguintes termos hoje os farmacêuticos e técnicos administrativos dos 295 municípios realizam o contato com o paciente quando necessário porém com a alta demanda nem sempre conseguem informar a falta do medicamento a manifestação também menciona que o sistema utilizado opera em sua versão do ano de 2009 o que não possui a mera funcionalidade de comunicação automática padrão atualmente inconcebível para o desenvolvimento satisfatório de uma atividade que exige a comunicação séria e eficiente de aproximadamente 122 mil pacientes ante o exposto voto pela admissibilidade da tramitação processual e no seu mérito pela rejeição do veto total a matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer apenas como se encontram aprovado o parecer parecer ao PL 304.3 2021 de autoria do deputado Fernando Krelin que inclui o anexo 1 da lei 16.720 2015 que consolida as leis que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina para denominar antes Schultz o elevado da duplicação das rodovias antes Dieter Schmidt e Edgar Meister construído sobre a rua Dona Francisca no município de Joinville o projeto veio com todos os seus pré-requisitos e o nosso voto é pela aprovação em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permisso como se encontram aprovado o parecer a sessão continua aberta até o final da ordem do dia para a deliberação da questão dos bovinos e daí sim o encerramento dessa sessão muito obrigado a todos e aí Obrigado.